E aí meu povo, boa tarde, maravilha, maravilhas, top da balada, é isso aí pessoal, hoje Cabeção do Paraná e a sua equipe montando mais um sistema, é, como vocês já sabem aqui a gente não para, aqui o bicho pega, eita, é isso aí pessoal, olha só, mais um sistema da nossa conhecida piscicultura urbana, a aquaponia, tubulações, todas muito bem elaboradas, samp aterrado, estamos aí iniciando o trabalho e vocês acompanham, caixa de 2 mil litros, segunda caixa de 2 mil litros e espaço para mais duas, eita, é isso aí, hoje nós estamos fazendo a montagem do sistema do nosso grande parceiro Geraldo, é galera, o Geraldão aqui, tá numa parceria com o canal Cabeção do Paraná, olha só, espaço para mais duas caixas, tubulações já instaladas, e já tem duas instaladas ali no fundo, e daqui a pouco vocês vão ver o resultado, é, aqui a gente faz, a gente mostra, o Geraldo autorizou, e a autoridade falou, tá falado, não é isso aí galera, então é isso aí, dá uma olhada na tubulação, a gente gosta de mostrar, olha lá, olha lá no final, que coisa linda, eita, top hein, o José aqui está acompanhando a gente aqui, o sogro do Geraldo, gente finíssima, dando maior apoio aí, tamo junto, firme e forte, e logo logo vai ter os pintados, tilápio, um monte de coisa aqui dentro, o camarada gosta, e vocês sabem né, tudo que é legal, tudo que é bacana, a gente apresenta, beleza pessoal, então é isso, vem comigo que eu vou mostrar um detalhe, vem, aqui galera, olha só, cama de cultivo, é, vamos instalar aqui, quatro camas de cultivo, dá uma olhada no madeiramento, o Geraldo que fez, tá, isso aqui não é coisa do cabeção não, o Geraldo caprichou, tá, de parabéns Geraldão, é isso aí irmão, vai fazer quatro camas de cultivo, e bancada de hortaliças até chegar ao final, dá uma olhada lá, eu acho que tem doze metros, se eu não me engano, e a gente vai chegar com camas de cultivo, até uma altura, depois, bancada de hortaliças, e vocês vão acompanhar, beleza, dá uma olhada no madeiramento, olha o capricho do Geraldão, top né galera, é isso aí, caprichando, a gente está fazendo a parte da tubulação, que vocês sabem que a gente gosta de caprichar no negócio, e é isso, beleza pessoal, então mais uma apresentação do nosso trabalho, da nossa montagem de sistema, e vocês acompanham, tá bom, beleza, vem comigo, ó um detalhe, ô galera, olha só, muito bacana vocês saberem, o Geraldo aqui, ó, conseguiu essas bombonas, com uma boca bem aberta, tem aquelas de 240, que é bem ajustadinha, essa é bem aberta, fácil de manuseio, vai ter escovas biológicas, vai ter o Samp com mídias biológicas, e o nosso filtro mecânico, tá bom, e com essas tampas aqui, para você manter o tempo todo fechado, tá bom, então é muito bacana, tubulação já praticamente instalada, o nosso famoso sifão U invertido, e o sistema aqui daqui a pouco rodando, logo em breve, nós estaremos aí apresentando para vocês, o nosso sistema aqui, ou melhor, o sistema do Geraldo funcionando, para vocês acompanhar, beleza, fechou? Galera, muito obrigado pela parceria, hoje é só isso, vamos ficar por aqui, porque estamos trabalhando muito, e aqui a gente não para, aqui o bicho pega, beleza? Muito obrigado pela parceria, se inscreva no canal, deixe o seu like, aperte o sininho, compartilha com os amigos, e temos novidade aí, novidade no canal, dá uma olhada aí, seja membro, é galera, logo logo vai ter um vídeo explicando para você que quer participar, que quer ser membro aqui do nosso canal, valeu, grande abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo, estaremos aqui, firme e forte, até Deus permitir, juntinho com vocês, valeu, fui, vai, pá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí